Conectados, inteligentes e autorreplicantes. Eu sou a Cristiane, o Daniel está chegando aí, o Rodrigo, o Eduardo, ETH0 e a Laís. Antes de eles se apresentarem, eu vou dar uma provocada com relação à questão dos drones. Quando a gente fala em drone, até recentemente, a maioria dos drones eram utilizados para fins militares. Ou também como hobby, que é assim, eu tenho drone em casa, meu cunhado, ele construiu o drone dele do zero, com um monte de peças de outros drones, aí a gente chama até o drone dele de Frankenstein, porque é muito doido. Tem a parte das aplicações, agricultura, entrega, monitoramento, salvamento, que é uma coisa legal, transporte. Assim, recentemente, eles estão testando o transporte de pessoas com os drones. Isso na China, né? Então, vamos deixar o pessoal lá da China testar bastante, antes de começarmos a testar, né? Você também pode fazer o seu próprio drone. Esse drone aí da lateral, ele é um drone feito de cano de PVC. Ele é um projeto de um professor lá no Instituto Federal de Goiás, para a construção de um drone de baixo custo. Mas, temos também, né, o lado negativo, né? A gente está vendo aí que a Rússia anda criando robôs voadores, né, para a guerra. Eu sempre brinquei assim, nossa, eu queria ser uma mosquinha para saber o que está acontecendo naquela sala. Então, agora eu já posso fazer isso. Posso ser a mosca. Criminosos, né, utilizando os drones para fazer entregas na cadeia, né? E agora, também, né, o pessoal usando robô-bomba, né, para matar atiradores. Então, aí, a ideia é falar um pouco sobre a parte de drone em questão, sim, de utilização, benefício para a sociedade, mas também falar sobre a parte ética, né, da coisa, né, dos drones também, né? Então, com a palavra, Daniel, né, que chegou atrasado. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Basconcelo Filho, eu sou de São Paulo. Eu edito o site robotizando.com.br. Estamos aqui para falar de drones. Bom, drones são coisas complicadas, né, porque eles conseguem fazer coisas que o ser humano não consegue, por exemplo, voar. Mas drone não é só isso. Drone, a palavra drone significa, em inglês, zangão, né, e o zangão é o cara que protege a colmeia. Ele é o cara que, se caso der algum problema, ele vai lá e resolve. O grande problema dos drones é que, primeiro, a gente tem uma pequena confusão, ou uma pequena não interpretação correta, que um quadricóptero não é um drone. Um avião não é um drone. Ele só vira um drone quando ele faz sozinho as coisas. Aí ele é um drone. Enquanto tem uma pessoa pilotando, é um veículo por controle remoto. É um dispositivo que você controla e faz. Só que a tecnologia avançou, né, o mundo maker veio, as eletrônicas ficaram cada vez mais baratas, e, nesse caso, as pessoas também conseguem fazer drones. Por quê? Porque hoje você consegue comprar por um preço módico, uma placa, uma DGI, ou alguma outra coisa compatível. Tem até um monte de hardware aberto que faz isso. E você consegue pegar o seu quadricóptero pilotado remotamente e colocar nele a inteligência de fazer coisas que ele vai fazer sozinho. Então, um exemplo. Tem um amigo, um aluno, na verdade, que eu conheci na Campus Party em 2010, e que começou a usar drones mesmo. Ele fez drones. Ele fez um quadricóptero gigante, que leva mais ou menos 100 quilos o quadricóptero dele. É enorme. Custou em torno de 150 mil reais. E ele colocou a inteligência nesse quadricóptero para transformá-lo em um drone de filmagem de... Cara, me deu um branco. Fazenda. Olha lá. O branco é uma palavra comum. E o negócio ficou animal. Ou seja, ele vai lá e fala assim, drone, querido, eu preciso que você vá naquele lugar da fazenda e dê uma sobrevoada lá, faça uns filminhos para mim sobre como está aquela plantação, aquele momento. Aí ele aperta um botão, o drone levanta, vai, faz o filme e volta. Então, isso é um drone. Porque, nesse meio tempo, ele está fazendo sozinho. Então, você tem, primeiro, dois problemas. O problema número um é você fazer o drone que vai fazer alguma coisa mal para alguém. Exemplo, os drones dos Estados Unidos. São drones porque, enquanto ele vai para o lugar, tem ninguém pilotando. O cara não fica lá pilotando o drone 15 horas enquanto ele atravessa o oceano. Não. Ele sai de algum navio, sai de algum lugar, é programado e vai sozinho. E, geralmente, esses drones de guerra, eles são drones que têm uma certa inteligência mesmo. Ele pensa mesmo, porque ele tem que desviar de bala, ele não pode ficar perto da ação, ele fica, geralmente, num lugar que nem você consegue ver. Lá em cima, lá no alto, ele tem poder de fogo para arregaçar quase uma cidade inteira. E dizem às malínguas que o algoritmo de decisão dele tem o feedback do operador. Eu acho que essa parte de arma, com certeza, deve ter alguém que tem que apertar o botão. Mas ele faz praticamente tudo sozinho. Ele sobrevoa o lugar automaticamente, mantém a câmera no foco que o cara pediu. Eu quero que você fique olhando para aquela casa lá, porque a gente acha que tem terrorista naquele lugar. E aí o drone fica lá rodando, filmando como se fosse um olho no céu, que você não vê, porque ele está muito alto, e porque ele consegue fazer com que o exército, a polícia, tenha ações que ninguém vai ficar nem sabendo que foi um drone. Não vai vir de lugar nenhum. Simplesmente vai fazer um negócio explode e cadê? Quem foi? Então, o problema número um. O problema número dois, que, desculpa, eu vou botar o tema na mesa de novo que nem ontem, é o raio da segurança. Imagina se você tem um drone. É, então, não deu para escapar. Você tem um drone que está lá, você mandou fazer uma tarefa. Cara, vai lá e vê a fazenda lá. O drone vai. Esse drone desse meu amigo, lá de Americana, região de Rio Claro, lá em São Paulo, interiorzinho de São Paulo, para o lugar pacato e tal. Ele fez um drone de 150 mil reais. O negócio parece uma nave. É muito doido. Mas, imagina o seguinte, enquanto o drone está voando, os sistemas de controle dele estão ativos, os algoritmos de IA para fazer o que ele tem que fazer estão ativos, mas ele mantém um link de dados. De alguma forma, ele tem um link ativo ou procurando uma conexão que acontece quando ele chega perto da base, ele chega perto da base, opa, cheguei perto, conectei, e aí ele reestabelece o controle humano. Ou, ele tem algum sistema de rádio que fica desativado ou não, que está lá esperando alguma situação. Se um hacker bacana conseguir tomar o controle desse drone, ele vira uma potencial arma. Então, esse é o grande problema filosófico do negócio. até que ponto a gente pode ou deve colocar esse tipo de função automático num dispositivo desse. Eu acho muito perigoso, principalmente por causa do avanço rápido da tecnologia. A coisa anda tão rápida que a legislação não acompanha. Ah, mas agora veículos de quatro hélices são drones, não pode. Tá, põe a quinta hélice. Ah, mas veículos de quantas hélices forem não pode, não pode, porque é drone e não pode. Tá, faz com turbina. Ah, mas turbina tem hélice. Não, se for um turbofã, talvez. Tá, então, esse é o problema, a questão. Como que a gente faz com o ser humano e pessoas que pensam para regulamentar o uso de um equipamento que potencialmente pode ser muito, mas muito destrutivo, porém, potencialmente resolve problemas que estão, assim, no imaginário científico, de ficção científica de todas as pessoas há muito tempo e que tem que ser implementado. Eu imagino sempre assim, vamos imaginar o futuro bom. Futuro bom. Drone para tudo que é lado. Já temos uma parte desse futuro construído, que é o caso dos drones que entregam coisas. Efetivamente, não está em linha isso. A Amazon quer implementar um sistema de entrega de material pelo drone. Mas, cara, não está ativo ainda, não funciona efetivamente como as coisas normais. Por exemplo, hoje você tem um aparelho no bolso, todo mundo acha que tem um, que tem um poder computacional absurdo, e que está aí com vocês. Ninguém percebe isso. Está tudo lá, bonitinho, o negócio faz trim, trim. Aliás, tem que até desligar o meu, inclusive. Está ali atrás, se tocar, deixa quieto. Está integrado. É uma tecnologia que já integrou na sociedade. É um telefone celular, nada mais é do que um dispositivo de comunicação que faz tudo o que você precisa. imagina um futuro onde o drone seja isso. Ah, meu, esqueci meu fone lá. Foi o que aconteceu agora, a gente teve que voltar lá para pegar meu fone. Não, meu, relaxa. Eu vou chamar o Uber drone aqui, também é essa outra questão, eu vou chamar o Uber drone, deixa eu ver, com três reais ele vai buscar para mim. Você pede para alguém no lugar encaixar nele, que ele vai ficar paradinho ali, o cara pega o negócio e leva embora. Ou, você tem uma tecnologia que pode ser usada, por exemplo, para acabar com um tumulto. A polícia, por exemplo, uma polícia com drones, vai usar drone para ir lá jogar bomba de gás lacrimogênio onde a polícia não consegue ir. Então, essa é a grande questão. A questão é como resolvemos o embate entre ter ou não ter. Eis a questão. E aí, eu conto com a ajuda de vocês. Boa tarde, meu nome é Laís Rodrigues, eu hoje faço parte da comunidade do KDE e estou envolvida com a impressão 3D, que é uma das coisas que no Brasil ganhou muita força nesse último ano e pela tecnologia hoje, talvez, no Brasil está ficando mais acessível, você tem a capacidade de imprimir o seu drone em casa e montar. Então, assim, a gente tem hoje essa tecnologia que está aí, qualquer pessoa pode fazer e a gente não tem essa regulamentação no Brasil, como o Daniel disse. e qual vai ser, o que isso pode causar para a gente? Uma pessoa que foi lá, sabe, vai controlar pelo telefone, mas não sabe controlar direito, acerta esse drone num caminhão, numa criança, numa pessoa, quais são as coisas que você quer que seja isso? Então, assim, ai, doeu. Imagina o seguinte, se um drone mata uma pessoa, quem matou a pessoa? O drone ou quem fez o drone? Entendeu? Então, essas questões são tensas, é tão tensa que minha amiga aqui trava, porque ela fica nervosa, porque ela é tenso. Então, por exemplo, com a questão do Impressão 3D, eu posso posicionar vocês que têm uma iniciativa da NASA e de uma empresa aeroespacial, eu não me engano se é SpaceX ou se é aquela outra, que eu nunca lembro o nome. Mas, bom, eles têm um planejamento e já está sendo efetivamente implementado esse plano, que, na minha visão, é o papel do drone. O papel do drone não é ficar entregando carta, entendeu? O papel do drone não é ficar jogando bomba. O papel do drone é mudar como o ser humano pensa, como o ser humano vive. E uma real transformação é essa iniciativa que prevê drones que se automultiplicam. Aonde? No espaço. Por quê? Se pesquisou nos últimos anos e se descobriu que não vale a pena, eu estou brigando com a minha blusa, desculpem, mas não vale a pena você pegar, por exemplo, levar o material que você precisa para construir as bases do espaço, porque o material está em torno de tudo. Todo asteroide tem muito recurso natural. Então, qual é a ideia dos caras? Construir uma frota de drone inicial que vai em algum ponto da órbita entre a Terra e Marte, que é o cinturão de Keeper. Não lembro o nome desse cinturão, mas é o cinturão de asteroide que tem entre a Terra e Marte. E esse cinturão tem muito mineral. Eles querem mandar essa frota de drones, que já estão sendo construídos, para algum asteroide importante ou um asteroide mapeado grande que tenha bastante recurso. Esses drones vão ficar lá minerando esses materiais. E um dos objetivos da mineração é, primeiro, fazer com uma coleta, um estoque de recurso para quando alguém for para Marte ou para algum outro lugar no futuro, passa por ali, pega esses recursos e evita de consumir os recursos, trazer os recursos da Terra e gastar peso útil da nave, que é muito importante quando você quer sair de órbita. E eles querem fazer esse estoque. O segundo motivo dos drones lá é que eles querem trazer esse material depois de estar coletado para perto da Terra, porque perto da Terra se consegue construir com mais facilidade estações espaciais gigantescas, para que a viagem espacial e a colonização do sistema solar seja efetivamente realizada. Então, olha só, uma iniciativa oposta à iniciativa do drone de jogar bomba lá no Oriente Médio, que é os drones que vão fazer o trabalho que o ser humano não vai conseguir fazer nessa geração e talvez nem na próxima. E como que esses drones vão conseguir fazer isso? Eles vão conseguir fazer isso se automultiplicando. Por isso que eu coloquei no título da palestra, a gente combinou isso, que eles se automultiplicam, porque eles realmente, esses drones vão fazer isso. A missão deles é coletar recursos e se automultiplicar. Por quê? Porque um drone ou cem drones não vão fazer o trabalho. eles têm que ser milhares. Na verdade, têm que ser milhões. E cada vez que um se multiplica, a coisa vira exponencial. Então, se prevê que daqui a 100 anos teremos um monte de depósitos de recursos em volta da gente no céu, que vai permitir com que qualquer pessoa pegue um foguete, que aí sim seria um ônibus espacial, um foguete que te leva até a órbita. na órbita vai ter uma estação espacial que vai receber recurso de fora do espaço, trazido por esses drones que se multiplicam e que vão fazer essa camada toda de material em volta da gente para a gente poder pegar uma nave e depois ir embora. Então, essa é a questão. Mas, isso aí é uma coisa meio utópica, porque é um planejamento de décadas, um projeto que não sabe quando começa, quando termina. Então, eu acho mais importante contar para vocês isso, para vocês terem uma ideia de que a tecnologia dos drones é importante e é uma coisa que vai revolucionar mesmo. Você imagina, por exemplo, se na época das grandes navegações você tivesse uma tecnologia dessa para conseguir fazer com que as navegações ficassem melhores. Os caras ficavam meses no navio sofrendo de doenças terríveis, porque eles não tinham como levar os recursos. Mas, se eles mandassem alguns robozinhos antes, faziam as coisas, ficava mais fácil. Então, é isso que o ser humano está fazendo. Isso me orgulha muito de falar, temos drones trabalhando por nós. Mas, em contrapartida, tem muita gente aqui na Terra que está querendo fazer com que os drones resolvam o problema da humanidade e simplesmente matando o excesso de ser humano. Então, essa é uma outra questão. Me incomoda muito e eu, de verdade, não sei como resolver esse embate. Não sei com lei, porque, cara, somos tudo meio maker, hacker aqui. A gente sabe que lei, de acordo com a intenção da motivação, ela meio que não funciona. Então, não sei, talvez, como é que a gente consiga mandar a escultura. A minha percepção é a percepção de um cara dentro da tecnologia. Então, eu não tenho, às vezes, um insumo para saber o que realmente as pessoas, a humanidade, pensa em relação a isso. Essa questão do auto-replicante também, para quem esteve ali no estande, vocês viram as impressoras normais que a gente imprime com plástico e tudo mais. Mas isso é porque a gente ainda está pegando o início da crista da onda de impressão 3D no Brasil. Existem tecnologias lá fora que eu já acompanho que são, assim, impressão 3D com metal, com madeira, com patch, com nylon, com comida. Então, assim, pode ter empresas que estejam já fazendo esses drones auto-replicantes, que você possa mandar uma peça e eles vão se remontando com robôs. Já vi alguns casos desses de robôs que vão se montando. Então, assim, a gente no Brasil ainda está na crista da onda da impressão 3D que a gente faz os nossos drones de plástico. Mas, assim, a tecnologia está evoluindo muito rápido e a gente não está vendo. Então, assim, essa questão pode se multiplicar muito rápido e já está se multiplicando. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho para a Intel. A minha área não tem nada a ver com drones, mas eu acho que é uma área de tecnologia que é super interessante. Eu queria falar de algumas tecnologias que estão surgindo que são bem legais, que têm a ver com o debate aí. Eu não sei se vocês viram, mas a Amazon está fazendo entregas com drones. É um negócio que todo mundo tem falado. Um dos grandes desafios para você fazer uma entrega com drones é porque você tem uma coisa de 100 quilos voando num espaço aéreo cheio de pessoas embaixo. Se essa coisa falhar e cair, alguém vai morrer. Então, se essa coisa por algum motivo tiver um engano no algoritmo e não perceber que tem um pássaro no caminho, vai bater e alguém pode acabar morrendo embaixo que não tem nada a ver com a história. Então, na verdade, uma das tecnologias que existem hoje são as câmeras. As câmeras, elas não estão somente evoluindo para capturarem, como foi dito, os Predators da CIA que conseguem enxergar, estando em alta atitude, eles conseguem enxergar embaixo, como a reação computadorizada também é extremamente rápida. então, existe uma série de câmeras que foram feitas especialmente para drones, onde foram colocados nesses drones da Amazon, você coloca o drone dentro de uma sala e mesmo você com controle, você não consegue bater o drone. O drone automaticamente detecta que vai ter uma colisão e reage. E, obviamente, nós, como seres humanos, gostamos dessa ideia, do sistema computadorizado, reagindo, se defendendo, etc. E, obviamente, surgem os gênios. Então, teve os gênios da Força Aérea Americana, eles decidiram fazer um sistema de inteligência artificial que, se utilizando desse tipo de câmeras e se utilizando do poder computacional que hoje é possível, eles treinaram uma inteligência artificial para combate aéreo. Então, a ideia é você ter um avião autopilotado, um avião que automaticamente o computador pilota e o avião foi treinado por um coronel, no caso, era um coronel aposentado da Força Aérea para automaticamente se defender. Então, eles fizeram o treinamento desse avião e, hoje, esse avião ganha de qualquer piloto da Força Aérea Americana em combate simulado, mesmo com aviões inferiores. Uma coisa interessante de se pensar sobre esse tipo de tecnologia é brilhante, a ideia é brilhante, óbvio, que Força Aérea não gostaria de ter um avião que é imbatível em um combate aéreo. O problema é e quando você realmente precisar colocar esse avião para baixo? Vamos imaginar que tem algum erro no algoritmo e esse avião começou a lançar mísseis aleatoriamente. Você não vai conseguir. É interessante pensar nisso. Quando o Daniel mencionou a gente colocar um sistema autorreplicante em um outro planeta e esse sistema simplesmente continua fazendo outros sistemas. E quando a gente resolver que deu, que já está no limite, um milhão de drones naquele planeta é suficiente porque agora a gente quer ir lá colonizar. só que se o stop parar de funcionar e a gente sabe como programas funcionam bem ultimamente, se a gente não conseguir fazer com que ele pare de replicar, esse um milhão vai virar um bilhão e esse um bilhão vai virar dez bilhões e em algum momento eles vão sair de órbita, vão tirar o planeta de órbita, enfim, o que pode acontecer? Eu acho que o ser humano vai criando as tecnologias, vai colocando inteligência nessas tecnologias sem parar para pensar em coisas que são básicas que poderiam ser problemáticas. Eu queria mostrar esse exemplo aqui, eu só vou voltar o slide, de que recente, na verdade esse caso foi na semana passada, estava tendo um protesto contra o excesso de força da polícia americana contra os negros e durante o protesto um ex-militar americano, um soldado treinado pelo governo americano, sniper, resolveu que ele ia matar os policiais. Então ele começou a atirar nos policiais, ele conseguiu ferir ele acertou doze, matou cinco, quando ele foi colocado num canto, ele conseguiu escapar para um estacionamento e é meio difícil você pegar um sniper, porque afinal de contas você não sabe direito onde ele está e ele está dando o headshot. O que acabou acontecendo é que a polícia decidiu usar esse robô, esse robô, para quem não conhece, é um robô de desarmamento de bombas, esse robô nunca foi feito para matar pessoas, a intenção de quem programou esse robô era completamente boa, a pessoa que desenvolveu esse robô nunca imaginou que esse robô iria carregar uma bomba e matar um outro ser humano. A polícia, ela simplesmente decidiu que o cara era culpado e que deveria ser executado e simplesmente explodiu um criminoso com um robô que foi feito para desarmar bombas. Esse é o futuro que a gente está caminhando e eu acho que a gente tem que pensar muito bem se esse é o futuro que a gente quer. Obrigado. Eu mesmo? Tem que falar? Bom, boa tarde. Eu sou o Eduardo, minha área também não tem nada a ver com drone, eu trabalho com análise de dados e infraestrutura e cachorros, então não tenho muito a ver com drone, mas como o Rodrigo fala pouco, ele falou tudo que eu ia falar, então vou ter que tentar falar alguma coisa. Minha maior preocupação é o seguinte, o ser humano está criando um problema, ele não está buscando criar uma solução. Todo mundo pensar o drone vai voar para matar as pessoas, o drone vai voar para destruir, igual o Rodrigo falou, o robô de desarmar a bomba, explodiu uma bomba, o problema não está no drone. Drone é uma tecnologia, o problema está na cabeça da pessoa que vai utilizar aquela tecnologia. Então, o problema não é drone, o problema é ser humano. Na minha cabeça, o problema somos nós mesmos. Drone não vai fazer nada que você não mandar ele fazer. Ah, tem que regulamentar? Eu sou contra qualquer regulamentação, eu sou meio anárquico. regulamentar não adianta. É proibido matar, continua tendo homicídio. Está lá a lei. Não mata, que se nós x anos de prisão, não resolveu os crimes, parar de botar lá no papel. Então, a cabeça do ser humano, se quer resolver um problema, resolve com o ser humano. Não tenta matar a tecnologia. A tecnologia é bonita, eu sou apaixonado por tecnologia. Só que na mão de uma pessoa com a cabeça longe, já vou destruir. Eu tinha, era um modelo, não é um drone. Eu botei um compartimento de jogar ovo em pessoa. Eu vinha voando, a gente na pista de aeromodelo, apertava lá, o servo motor baixava, o negocinho jogava um ovo no alvo e quando tinha alguém novo brincando, a gente jogava na pessoa. Então, a cabeça da pessoa é que cria a coisa ruim. Eu sou um desses, eu criei. Entendeu? Então, tinha competição de jogar o ovo e a pessoa tentar pegar o ovo sem quebrar na mão. Nunca dava certo, mas a gente se divertia. jogava o ovo de 30 metros e a pessoa tinha que pegar sem quebrar. Então, o problema é o ser humano, a sua mentalidade, tipo, a questão, por exemplo, de armas. Uma arma em cima dessa mesa não mata ninguém, mas uma arma na mão de uma pessoa que quer matar, vai matar. Uma cadeira não mata ninguém, mas uma cadeira na mão de uma pessoa que quer matar, vai matar. Então, o problema é o ser humano. Na minha opinião, não adianta regulamentar, não adianta nada. Tem que tentar botar cultura nas pessoas, tipo, não faz o mal para ninguém, tenta usar para o lado bom. E é isso. Já que o Rodrigo falou tudo de tecnologia que eu ia falar. Nós vamos abrir o espaço para perguntas, se alguém tiver alguma questão, algum levantamento aqui para o pessoal da mesa. Se tiver também pergunta lá no aplicativo, a gente vai estar respondendo as dúvidas, as perguntas e os questionamentos de vocês. Nessa era de internet das coisas, que é o tema do Fisle desse ano, eu estava em uma mesa ali na ThoughtWorks e a gente estava discutindo essa questão ética. A questão ética hoje na internet das coisas está uma coisa muito pesada e a gente vai demorar talvez muito tempo ou nunca a gente vai chegar no consenso. Mas uma coisa que eu disse lá que eu levantei na mesa é que você programador, você desenvolvedor, que vai fazer um programa desse jeito, que vai fazer programar um drone ou alguma coisa do tipo, é você ter a consciência do que você está fazendo. Foi levantado, para quem assiste The Big Bang Theory, estava atualizando na última temporada, o Howard fez um giroscópio lá, uma coisa maluca, e eles começaram depois a pensar na implicação militar daquilo, que seria um giroscópio infinito, alguma coisa do tipo. e no fim das contas ele acabou recebendo uma comunicação das forças armadas americanas que eles queriam conhecer a tecnologia. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter a consciência nesse trabalho, a tecnologia no Brasil, espero que até no futuro, melhor a gente ter o acesso, a gente poder fazer nossos drones, seja a gente controlar ele pelo celular ou colocar uma inteligência artificial por trás, mas a gente tem a consciência do que a gente está fazendo, porque isso pode afetar. Brasileiro, é um povo que precisa ser estudado, quem viu uma notícia há pouco tempo atrás, que eles baixaram o nível de segurança do nosso espaço aéreo por causa das pessoas soltando balão no mês de junho. Então, imagina, a gente com todo esse acesso à tecnologia, botando um monte de drone no céu, o que pode acontecer? Então, eu apelo assim para a gente ter essa consciência de quando a gente for inventar ou for ajudar um colega a analisar esses projetos, do que a gente está fazendo e quais vão ser as implicâncias. Não é só codificar, compilar e deixar lá e ao Deus dará. É isso que eu tinha que dizer. Perguntas do Macadu. Segundo a explanação do Eduardo, vamos acabar aumentando o lixo espacial interplanetário. Não. Uma das funções do drone, uma das primeiras é resolver exatamente isso. Alguém aqui assistiu Gravity? Recomendo, hein? Recomendo muito. Fala sobre o lixo espacial. Na verdade, o filme inteiro é em torno disso. Na verdade, é em torno da Sandra Bullock, mas tudo bem. O que os drones podem resolver? Eles podem resolver exatamente isso. Alguém aqui já jogou Kerbal Space Program? Olha lá. Olha que legal. Então, se você joga esse jogo, você treina colocar coisas em órbita da forma mais científica possível. E uma das coisas que acontece como efeito colateral é que depois que você consegue atingir a órbita, efetivamente, no jogo é assim, ele fica infinitamente lá. Na vida real, a gente sabe que a órbita decai e o objeto acaba eventualmente caindo no fosso de gravitação da Terra e cai de novo na Terra. Mas, basicamente, o que acontece? Depois que você atinge a órbita, qualquer coisa que se separa da sua nave, vira lixo espacial. E esse lixo espacial está rodando a 3 mil metros por segundo, muito rápido, ele vira um projétil tenso. Então, uma das coisas que pode acontecer com isso é um evento em cadeia, onde um desses objetos que estão aí como lixo espacial atinge um outro satélite que gera um monte de destroço que continua em órbita e continua gerando mais destroço que destrói mais satélites. então tem esse efeito em cadeia. Então, tem um estudo que diz que uma das formas de resolver a problema do lixo espacial é exatamente colocar os drones para perseguir o lixo espacial, se acoplar ao lixo espacial e encaminhar ele de novo para uma órbita de reentrada para ele ou queimar na atmosfera ou descer para o chão. Então, sim, existe a preocupação com o lixo espacial. Ele é muito perigoso. Você consegue, por exemplo, se um evento desse em cadeia que já foi calculado, inclusive, você consegue tirar todos os satélites na condição ideal tirar o satélite de órbita da Terra em dois, três dias. Todos eles. Porque vai gerando cada vez mais lixo que vai afetando cada vez mais satélites. Então, tem-se isso em conta, entendeu? Eles querem resolver esse problema. Porque imagina o seguinte, você vai com uma nave para lá, está fazendo uma manutenção, inclusive no comecinho do filme Gravity tem essa cena, não é spoiler, mas escapa um parafuso da mão da Sandra Bullock e ele começa a flutuar assim. Qualquer coisa que sai, um garfo, uma faca, sei lá, um pedaço de roupa ou até mesmo um pedaço da nave, qualquer coisa que escapa do controle vira lixo espacial. Então, a ideia é também usar os drones espaciais para resolver o problema do lixo. Próxima. Onde posso conseguir material para construir um drone em documentação? Ah, na internet. Bom, óbvio, desculpa. Eu tenho fóruns de drone, eu particularmente tenho uma certa frustração atualmente com drone, porque eu tentei construir dois drones, só que eu tentei construir do zero, tentando seguir a minha própria linha. se você procurar na internet DJI ou drone Arduino, você consegue aí, drone Arduino é uma coisa legal, drone, coloca assim no Google, drone Arduino, você vai ver um monte de projeto aberto, inclusive, de controlador de drone com o Arduino. Por que isso é importante para você achar? Porque, assim, eu tenho tanto nome de projeto que eu não lembro de cabeça nenhum deles, porque os meus drones eu tentei fazer do zero com pesquisa pura, pesquisando princípios mesmo, de equilíbrio, hélice contra hélice, agora eu estou fazendo um estudo de como que são as relações entre o tamanho das hélices, a potência do motor, a velocidade de rotação do motor, o consumo de bateria, para tentar entender qual que é o limite disso daí. Então, coloca na internet, drone Arduino, você vai achar um monte de projeto de controlador de drone com o Arduino e esses projetos são acompanhados de um monte de outros projetos que têm coisas relacionadas, como, por exemplo, os projetos de impressão 3D, que você baixa os objetos e imprime as estruturas. Cara, eu já vi uma dessas impressas e elas são realmente bem resistentes, bem flexíveis. O PLA, por exemplo, que é um dos plásticos que a gente usa para imprimir, ele tem resistência à tração e compressão 20%, 30% maior do que a do concreto. Então, se você pudesse fazer um prédio, por exemplo, de PLA ou de ABS, você conseguiria fazer um prédio maior do que com concreto. Só que assim, é inviável fazer um prédio de plástico, seria absurdamente caro. Então, acredite, dá para fazer drone com impressora 3D e você procura lá no Google drone Arduino, você vai achar um monte de material para você fazer seu próprio drone e começar a atletar a nossa vida. Existem projetos com drones no Brasil? E você pode emendar junto com qual nível tecnológico dos drones do Brasil em relação aos demais? O Brasil não perde nada para ninguém, tem um monte de projetos. eu conheço um que não lembro o nome também, mas se você procurar para o drone Medianeira Paraná, você vai achar o projeto dos meninos lá, cadê o Tales? Está ali. Como que é o nome do projeto lá do Gaúcho, lá do Wesley? Você sabe? O TFPR, lá de Medianeira, Universidade Federal. É, ele fez um drone maravilhoso, lindo. O drone dele ficou tão animal que não dá para voar com ele lá dentro da universidade, tem que ir fora, porque ele é grande, ele é pesado. E, complementando a questão do perigo do drone, ele não é só um peso que cai do céu, ele é um peso que cai do céu com um mínimo quatro ânices que são lâminas rotativas a 10 mil rotações por segundo, por minuto. Então, é tenso, é muito tenso. Pode procurar, o de Medianeira é animal. E, assim, esse drone do meu amigo, ele, infelizmente, não é aberto, porque ele fez, ele fez, como é que fala, para propósitos comerciais. Então, eu nem posso falar sobre ele aqui, porque não é legal. Mas, a tecnologia envolvida nesse drone, isso eu posso falar, é a tecnologia que tem de mais avançado. Ele chega a ser perto de um drone desses americanos. E tem uma empresa brasileira, que eu estou ficando velho, eu perdi os nomes, estou tendo branco aqui que nem ela, mas tem uma empresa brasileira, isso é fato, que faz drones do mesmo nível desses drones tipo Patriot. Igualzinho eles fazem, formato parecido. Eles fazem no interior, acho que de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, eu não sei qual o estado, mas tem esse projeto brasileiro que eu já li sobre isso. Não perdi em nada. Na verdade, tem tecnologia brasileira no drone americano. Eu sei que tem. E a gente tem que, assim, não é uma bronca, para a pessoa que perguntou, é uma bronca para todos nós. O brasileiro tem que perder a mania de achar que aqui não tem as coisas que tem lá fora, aqui tem muito mais. O brasileiro, desculpa, eu perdi uma palavra, o brasileiro é foda, a gente tem capacidade de resolver problemas que os caras não têm. Porque a gente tem que se virar por causa de N problemas políticos, econômicos. Cara, você te vira, você tem que resolver esse problema. As empresas que vêm lá de fora ficam loucas atrás do brasileiro para colocar os caras na gestão de grandes corporações, porque o brasileiro se vira, ele resolve. Entendeu? Então, mudar um pouco o mindset. Vamos falar assim, será que tem alguma coisa? Na verdade, não. Será que tem, não. quem será que fez alguma coisa de drone legal no Brasil? Eu acho que é essa a pergunta correta e, sim, tem um monte. Olha, eu esqueci a palavra. Eu achei um caso aqui na internet que o nome do drone chama G-Survey-M. Ele consegue cobrir uma área de mil hectares em uma única missão, além de suportar vento de até 40 km por hora. Ele é um dos drones fabricados no Brasil. Ele consegue ser controlado por um tablet Android. Ele vem com uma câmera de 20 megapixels e pode voar por até duas horas ininterruptas. E é um dos drones que, comparado aos preços, ele custa 40 mil reais. Eu acho que não está escrito. Ele custa 40 mil reais comparado aos drones do mercado. não tem muita informação de onde veio, mas só fala o nome, que foi em uma conferência que teve em São Paulo sobre drones. Em São Paulo tem acontecido muita coisa desse tipo. Eu vi há um tempo atrás que eles fizeram em Campinas uma conferência desse tipo. E um colega meu que trabalha na Intel, ele falou sobre essa questão de drones, que ele desenvolve algumas coisas lá. Então, assim, concordando ainda com o Daniel, a gente ainda tem muita coisa no Brasil e a gente consegue fazer muito melhor. O Itali tem bastante trabalhos com drones. Na verdade, tem bastante coisa, sim, que faz com drones no Brasil, mas, me desculpe, eu não acho que dá para comparar nem um pouco com a tecnologia que tem lá fora. Basicamente, por causa do investimento. O brasileiro, de fato, é extremamente criativo, consegue fazer várias coisas que são super interessantes, mas a gente está longe de conseguir lançar um satélite para a atmosfera e fazer o satélite voltar para a Terra repousar em um drone, que foi o que a SpaceX fez. A gente está longe disso. Acho que a gente tem que ser realista, que a gente tem a capacidade, temos que trabalhar, mas está longe dos investimentos. Uma coisa que eu queria falar ali, porque até perguntaram sobre desativar o drone, etc., em caso seja necessário. Hoje, as tecnologias, a desativação é possível, é óbvio que a gente consegue. Até, inclusive, uma bomba eletromagnética pararia qualquer drone. O problema é que a gente mesmo está fazendo, sistemas que se autoprotegem, que se autorreagem. O uso militar dessas tecnologias acaba fazendo com que você queira proteger o seu drone contra o inimigo. Então, se você protege contra o inimigo, o que garante que você continua tendo esse acesso ao drone? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Não é o ter a tecnologia para desativar, mas o garantir que, quando você coloca a tecnologia para desativar, para que o seu inimigo não o faça, você continue tendo acesso. acho que esse é o grande problema que a gente enfrenta. Quanto ao aprendizado, porque o pessoal perguntou aí, obviamente a resposta é sempre é, poxa, é um buscador na internet. Mas, eu diria que, ao invés de focar tanto no hardware, focar no elemento que voa, focar no naviozinho, lembrem que a grande diferencial do drone é a parte da inteligência artificial por trás disso. São os algoritmos decisores que rodam ali. E isso não custa nada. Qualquer pessoa com um laptop e um compilador open source consegue fazer. Eu diria que essa deveria ser o foco das pessoas iniciais. Colocar algoritmos, por exemplo, de reconhecimento de imagens para conseguir identificar um caminho que o seu drone tem que percorrer, que consegue identificar, por exemplo, se tem uma queimada. Esses algoritmos, esse lidar com esses sensores, com software open source você consegue fazer. Você não precisa de investimento nenhum no hardware. Depois, o hardware em si vai ter a API do hardware que simplesmente o seu algoritmo que toma a decisão só tem que chamar aquela API que faz o que tem que ser feito. Voo, avião, decolar, helicóptero, girar hélice. Tudo isso são coisas, problemas resolvidos da humanidade. Eu sempre digo quando as pessoas entram numa área de problemática para tentar focar nos problemas mais não resolvidos. Em vez de focar tanto nos resolvidos, você perde tanto tempo, tanto dinheiro com o hardware e no final o que você fez não agregou nada no mundo. É mais um helicóptero que voa sozinho. Os algoritmos tomadores de decisões, esse sim, dá para você focar sem investimento nenhum. E, na verdade, são matérias básicas da computação que eu acho que a gente deveria investir mais nas nossas universidades, nos ensinos e nas palestras, etc., para educar as pessoas nesses algoritmos. Eu vi ali uma pergunta se precisa de regulamentação. Eu sou contra a regulamentação, vamos lá. Se é para regulamentar, vamos regulamentar. Eu vi um drone em cima da minha casa, eu meto um bala nele e derrubo. Pronto. É espaço aéreo protegido. Porque, senão, não adianta nada, o cara vai botar um drone lá em cima da minha casa, ele não pode voar no aeroporto. É problema. O problema não é no aeroporto. Lá em casa, me monitorando. O condomínio, onde eu moro, no interior de São Paulo, proibiu drones dentro do condomínio. Porque tinha a galera dando rasante na chacra dos outros para olhar a chacra dos outros. Então, se é para regulamentar, cria um espaço aéreo para drone. Então, ali dentro, ele voa. Aí, beleza. Passou daquilo, eu meto bala e derrubo. Passou daquilo, a força aérea mete bala e derruba. Aí, beleza. Agora, se é para regulamentar, tem que regulamentar direito. Fazer, ah, vamos botar um espaço aéreo, drones, tem que voar X metros de altura, lá em cima de casa, com a baita de uma câmera olhando a minha casa lá, tá beleza, tá? Igual o da Cia lá, que voa, você não consegue nem ver o bicho, ele está com a câmera vendo que você está mexendo no, sei lá, no celular. Então, se é para regulamentar, é para ser direito. Espaço aéreo padrone, só pode andar junto dos carros ali na faixa de pedestre, ali, sei lá, na rua, qualquer coisa assim. Eu sou bem radical. Passou na minha casa, eu derrubo. Eu estava lendo uma tecnologia que parece que foi inspirada depois da Copa de 2014, foi desenvolvida em uma universidade nos Estados Unidos, que é um drone Falcão, que, na verdade, foi um drone para derrubar outro drone, que foi a questão que o Rodrigo levantou, que você vai derrubar o drone, ele vai acertar quem? Então, assim, eles criaram outro drone para poder você tirar esse outro drone do ar sem causar muitos problemas e tem dois brasileiros nesse projeto. Então, assim, o Brasil é uma coisa confusa, então, assim, vai demorar para a tecnologia, para a regulamentação ter, se vai ter ou não, foi até a questão também do debate ético, que todo mundo tem a sua opinião, mas ninguém chega a uma conclusão no final. Então, eu espero que a gente, eu apelo para a consciência mesmo de cada um, como eu já disse antes, e a gente vai vendo o que dá, porque é o Brasil, não é? Tem alguma outra pergunta? faz pergunta? O cara acaba alimentando o lixo espacial, expressão do Brasil, questões de ativação, segundo tipo de pesquisa, dispositivos físicos independentes. Rola, 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 rola. Acabou? Drones, não sei de alguma regulamentação para ter um drone. Ah, aquela primeira pergunta lá que eu não sei quem que é. Dalvin. Então, Dalvin, para ter um drone não tem regulamentação nenhuma, você pode ter um drone tranquilamente, o problema é o que você faz com ele, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema para voar drones, essa é outra frustração minha, porque eu moro em, cara, no pé de Congonhas, do aeroporto. Então, qualquer drone que eu colocar ali e subir mais ou menos 10 metros, assim, no tréu da minha casa, é pego pelo radar do aeroporto de Congonhas. E a gente, se tem uma coisa que funciona muito bem em São Paulo, é a questão do transporte público. Cara, você perturbou o transporte público, você causa um transforme tão gigantesco que as pessoas são bem rápidas em resolver. O avião, então, pior ainda, porque é um meio de transporte, vamos dizer assim, público, né? Você paga, mas é que todo mundo pode pegar o avião e ir, que tem muitas restrições com relação a isso. mas tem um drone não. Você pode ter um dronezinho bonitinho. Por exemplo, tem uns dronezinhos pequenininhos que você pode voar dentro de casa. É uma boa forma de treinar voar com drones maiores, porque a física envolvida é a mesma, só muda a escala. Tem mais? Acabou? Bom, então, perguntas da plateia? Alguém? Então, vamos acabar no horário. Que bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, quem abriu? Toca e os encerra. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, agradeço todos a presença de vocês e é isso. bem-vindo. Aplausos. Obrigada.